A maioria dos dogueiros acreditam que não existe um cão naturalmente agressivo ou teimoso, mas sim mal treinado. E apesar de concordarmos que um ótimo dono treinando seu cão e socializando ele desde cedo farão toda a diferença na vida, temos que admitir que algumas raças simplesmente são mais complicadas de se criar, principalmente para novos tutores. E antes de continuar, quero te lembrar que a nossa ração natural já está disponível em dogueiros.com para cães de pequeno porte, então passa lá e confere! Também compartilhe esse vídeo com seus amigos apaixonados por cães e inscreva-se aqui no canal! Raças especialistas nas tarefas para as quais foram treinadas, como boiadeiros para guiar o gado, podem ser bem complicadas de se criar nas cidades, para a companhia, por exemplo, e podem ter diversos desvios de comportamento, mesmo quando bem treinadas. Isso porque foram naturalmente desenvolvidas para desempenhar papéis, de forma instintiva. Tutores que não se preparam para esses comportamentos podem ter bastante dificuldade quando seus dogs chegarem em casa. Agora, bora pra lista! Número 1. Bull Mastiff Leal aos donos a ponto de dar a própria vida por eles, o Bull Mastiff é mais independente do que parece, e considerando que ele pesa entre 50 a 60 quilos, ele derruba qualquer um que não saiba lidar com cães grandes. O que geralmente funciona com ele é o adestramento positivo e consistente desde filhote, com o posicionamento firme do dono. Do contrário, seu instinto de perseguição vai falar mais alto, e ele vai tentar correr atrás de outros cães na rua, nem que pra isso precise arrastar o seu dono junto. 2. Air Dale Terrier Independente e bastante teimoso, o Air Dale é divertido ao mesmo tempo que causa muito estresse para seus donos. É muito comum encontrar buracos nos jardins de quem tem esse dog, pois ele necessita de muita atividade e exercícios físicos, além de não se dar muito bem contra os cães. Uma curiosidade interessante é que o Air Dale serviu de inspiração para Margaret Marshall criar o romance Beautiful Joe, que conta a história de um cão que foi maltratado e contribuiu para conscientizar o mundo sobre a crueldade aos animais. 3. Shao Shao O Shao não tem fama de ser super carinhoso e grudado ao dono. Na verdade, ele demonstra seu amor e gratidão de uma forma mais reservada, guardando consigo até mesmo as dores e raramente dando sinais de que está sofrendo. Além disso, ele é bastante teimoso. Bastante teimoso mesmo. Requer muitas repetições de exercícios até que entenda perfeitamente os comandos mais básicos. Geralmente é bem avesso a estranhos e também requer socialização constante desde filhote. Para os donos que se aventuram com essa raça, vale muito a pena e a beleza da sua pelagem é lendária no mundo canino. 4. Akita A fama de independência e personalidade forte dos cães asiáticos é totalmente justificável quando você vira um Akita passeando com seu dono desavisado por aí. Esse cachorro foi criado para caçar grandes animais, como ursos, alces e javalis. Por serem altos e pesados, a carga de exercícios diária é de no mínimo 30 minutos diários na coleira, pois o instinto de perseguir é grande. Ele chama a atenção devido à pelagem, mas costuma deixar muitos pelos por aí e requer escovação constante, sendo recomendado a donos mais experientes. Antes de conferir a nossa última raça de hoje, lembre-se que assinando Dogueiros Origens para Cães de Pequeno Porte, você leva de graça o nosso curso de adestramento digital, o Método da Nova Matilha. Eles já estão disponíveis em nosso site, dogueiros.com. A ração mais incrível que você já viu, livre de conservantes, decorantes artificiais e de glúten, ela é repleta também de superfoods para uma dieta mais variada e saudável. Agora com o Método da Nova Matilha junto, de graça! Acesse dogueiros.com e confira! Ah, e o lançamento para cães maiores vai ocorrer nos próximos meses, então fica ligado em nossas redes sociais para não perder a Origens de Vista. Número 5. Pitbull O American Pitbull Terrier é o exemplo mais verdadeiro de dualidade no mundo canino. Quem olha de longe e conhece um pouco a raça, se assusta devido à fama que ele recebeu. Já quem o conhece, entende que o treinamento e carinho com esse grandão faz toda a diferença e respeita sua origem. O importante aqui é exatamente isso, conhecer a raça. A verdade é que a raça foi criada em um contexto bastante diferente da atual, em que cães disputavam rinhas entre si até a morte. Isso fez o Pitbull ser naturalmente avesso a outros cães e alguns animais. Um cão bem criado, por alguém que o entende por completo, provavelmente jamais dará problemas para seus donos, desde que seja respeitado, considerando sua origem e características. Então, se você é um noob, essas raças não são pra você! É engraçado falar isso, pois provavelmente muitos de vocês são donos de primeira viagem, de cães que estão aqui na lista. Se esse for o seu caso, comenta aqui embaixo e conta pra gente como tem sido sua experiência. Comenta também se você adicionaria ou retiraria alguma raça na lista. Não esqueça de acompanhar a Dogueiros no Insta e no Facebook pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Tchau!